Olá mochileiros vou gravar um vídeo curtinho aqui para ensinar para vocês algumas dicas de como não se perder na floresta né até porque eu já passei por isso muitas vezes e não quero que ninguém passe por isso porque é ruim então primeira coisa avise onde você vai quando você volta tá tenha sempre a certeza de onde você entrou né por exemplo entrei aqui no leste onde o sol nasce e onde também dá para escutar que tem uma rodovia E aí deu para escutar então o norte tá para cá o pôr do sol tá ali ó que é o oeste né e aqui é o caminho que eu tô indo tá então se você souber bem se localizar você pode ter até um problema você vai conseguir pelo menos sair fora mais tarde né é nunca confie só no celular traga um gps é nunca vá sozinho pela primeira vez pelo menos sempre vai com alguém que te conhece trilha e cada vez que você vai indo vai um pouquinho mais adiante depois volta não fica querendo ir toda trilha já na primeira vez é muito importante não ir na floresta quando tem previsão do tempo de temporal é de neblina é nunca vá na floresta sob efeito de qualquer droga tá isso é meio óbvio mas as pessoas não fazem é tenha em mente que falta de água sono é desidratação essas coisas também podem causar que a pessoa se desoriente na floresta né é se você estiver numa situação que você percebeu que se perdeu procure ficar na trilha tá só se você não tiver água água mais não tiver como realmente ficar na trilha aí você vai ter que fazer alguma marcação mostrando que você passou pelo lugar se possível nas árvores né e aí você vai tentar mandar alguma mensagem do whatsapp porque é melhor que uma ligação né qualquer sinalzinho mensagem do whatsapp ela vai pegar já a ligação é mais difícil então isso pode salvar sua vida é outra coisa observe sempre o sol né que quando você tá entrando na mata o sol tá numa posição depois ele tá na outra então é às vezes a trilha muda as trilhas estão sempre mudando tá essa é uma outra dica aqui por exemplo caiu uma árvore ó e aí às vezes as pessoas fazem um atalho então tenha em mente que você vai às vezes vai sair um pouco e depois olha com cuidado né onde você tá indo para depois encontrar a trilha de novo se você tiver dúvida é melhor você fazer isso aqui ó tá uma seta aqui mostrando você tem que pegar o atalho parece meio bobagem assim mas se você ficar andando muito várias horas isso é importante porque pode te salvar é sempre presta atenção outra coisa que faz muitas pessoas se perder caminho falso tá o caminho secundário então muitas vezes você vai passar por um lugar que tem arbustos como aqui ó você vai para lá curte seu dia inteiro aí na volta quando você vai passar por esse mesmo lugar você vai tá voltando e aí você na ida você não viu mas na volta você vai ver e eu criei aqui um caminho falso só para mostrar para vocês tá então você não viu provavelmente vocês não viram na ida mas agora eu tô voltando ao mesmo lugar e aí tá aqui ó esse eu fiz assim só para mostrar para vocês tá mas isso é muito comum às vezes tu tá vindo aqui embaixo dali ó tem esses arbustos aqui tu não vê esse caminho aqui ó e às vezes esse caminho aqui ele tá muito mais perto daqui ó na direção também do caminho principal e aí você na volta se tiver vários caminhos desses você vai começar entrar numa situação que você pode cometer erros tá principalmente se a primeira vez que você vai na trilha então é às vezes a gente vai na trilha pela primeira vez que não é recomendado ir sozinho não é o caso aqui tá que eu já conheço bastante mas e aqui é Campo Grande tá Mato Grosso do Sul mas é as pessoas às vezes podem passar por três quatro bifurcações dessas e numa dessas porque tá ali até contra pessoa e tal distraído conversando pega errado tá isso aqui já me salvou muitas vezes tá quando eu tive que trabalhar dois três meses em lugares que tinha muitos caminhos então eu fazia na ida e na volta encontrava eles eu sabia que eu tava voltando na direção certa mas sendo o caso de você ficar o dia inteiro rodando a mata né geralmente as coisas são muito mais simples né você consegue sair mas se você ficar uma situação de emergência aí tem que deixar pistas né se você não se você ficou vários dias aí não apareceu ninguém para te salvar tente deixar pistas de onde você foi mandar mensagem WhatsApp que você vai ajudar tô falando isso porque eu já cansei de me perder e outra situação aqui outro outra situação que faz muito você se perder é você sair da trilha tá dessa pessoa quer ir no banheiro ver uma outra pessoa vindo na trilha não quer trocar ideia não se você não sabe quem é então quando você for fazer isso faz aquelas setinhas que eu fiz ali também que isso vai ajudar muito tá salvar você bom é isso espero que esse vídeo tenha ajudado a salvar algumas vidas né e prestar muita atenção né não ficar só conversando e tal aqui eu até faço uma uma coisa que não é muito recomendada eu sou meio contrário assim eu vou sozinho só que já tá as 30 anos que eu vou no mato então que às vezes a pessoa vai com outras aí que a pessoa se perde né às vezes sozinho tá mais concentrado mas é mais perigoso com certeza ainda mais que aqui tem onça mas eu tenho minhas medidas aí também contra a onça caso aparecer espero que não aconteça agora que eu tô saindo gravando vídeo né só o que falta né bom beleza por enquanto vamos ficar aqui tá boa sorte aí a outra coisa que vocês nunca vão à mata à noite tá eu já trabalhei três anos à noite na mata mas a noite com neblina essas coisas assim procurando evitar porque é a noite que os predadores saem todos eles né falou o o o o Vamos lá.